Olá, boa noite, alunos. Vou aguardar dois minutinhos, né, para ver quem entra, então, e a gente dá início para a aula, tá? Deixa eu só ver aqui, gente, para passar o plano com vocês, tá? Já mandei no último sábado, então, o nosso dia de aula de sábado letivo e também encaminhei para vocês a primeira avaliação formativa, tá? Dei aí dois dias a mais de prazo, né, para quem tiver apurado aí com outras disciplinas. Eu sei que quando começam as formativas quase que são todas meio que juntas aí e acaba acumulando. Então, aproveitar, né, esse período, então, que vocês estão no EAD para estender um pouquinho esse prazo aí para vocês se organizarem, tá? Boa noite, Bianca. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, prof. Oi, Saito, tudo bem? Boa noite. Só estou falando aqui, né, da avaliação que a gente mandou no sábado, tá? Aí eu mandei, acho que foi no domingo, e aí eu dei dois dias a mais aí para vocês fazerem, tá? Qualquer coisinha me avisem, essa ainda é de entrega, né? Está dentro desse nosso tempo de EAD, então, por isso que eu passei ela aí. Mas que assim que vocês voltarem, então, a gente começar a estar presente, a gente vai fazer tudo presencial, as avaliações, tá, gente? Então, é a última aí que a gente faz em EAD, tá bom? Então, e hoje que a gente tem aqui, para dia primeiro, então, a gente vai falar um pouco de desenvolvimento, metamorfose e biologia da reprodução aí dos insetos, tá? Não é uma aula muito extensa, tá? Mas tem, assim, algumas informações diferentes aí para vocês. Para a Maria entrar, a aula está habilitada, a sala está habilitada, ela pode entrar, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Hoje já está gravando, tá? Já entrei, já comecei a cor para gravar, para a gente não esquecer depois e ter que ficar regravando, né? Hoje não tem perigo. Hoje não, hoje não. Mas qualquer coisa, sempre me avisem aí, tá, gente? Até sexta-feira, por favor. Vamos falar um pouquinho aí desse desenvolvimento, né? Que a gente trata, dentro desse desenvolvimento todo, o crescimento realmente de qualquer cervico, né? E, principalmente, a metamorfose que ocorre nesse ciclo aí de desenvolvimento e que é típico, então, dos insetos, né? Temos em outros grupos acontecendo, né? Em vertebrados, por exemplo, mas que aqui são grupos que têm uma transformação bastante verificável, né? Que a gente nota que, realmente, de um ovo sai uma larva e, depois dessa larva, então, acaba produzindo um adulto que é alado, né? Totalmente diferente daquela primeira forma, né? Daquela forma inicial que a gente viu sair do ovo, né? Então, vamos falar um pouquinho. E vamos falar como é que é essa biologia, né? Todo esse desenvolvimento aí, como que se constitui, realmente, essa reprodução dentre os insetos, né? Pelo menos, dentre algumas espécies de insetos, tá? Bom, então, a gente tem que ter aqui, primeiro, quando a gente fala, né? De desenvolvimento, né? De reprodução, a gente sempre tem que trazer, então, o ambiente todo em que esses indivíduos estejam, né? Então, esse ambiente tem que apresentar uma condição, né? Pelo menos favorável para que, então, ocorra a reprodução, né? Ocorra, então, todo esse desenvolvimento e essa formação da prole deles. Então, essas condições têm que ter clima e alimento aí que estejam favoráveis, né? São condições necessárias para qualquer ser vivo, né? Então, o ambiente em si tem que estar propício e, principalmente, alimento. Se eu estou gerando uma prole, eu tenho que prover alimento para essa prole. Ou, então, ela, né, vai, então, não vai ir para frente, né? Então, nós temos todo o ambiente, né, se situando aí para poder dar essas condições. Então, clima e alimento têm que estar favoráveis. E, depois, nós temos o quê? Que ter indivíduos que tenham capacidade reprodutiva, né? E, dentro de insetos, a gente sabe que, normalmente, eles também produzem, né? Muitas espécies têm uma produção de ovos bastante grande. E isso já, realmente, para concretizar, então, né? Para fazer com que isso, realmente, mesmo que ocorra a morte de alguns jovens ali, pelo menos, uma boa parte deles, então, prevalecerá, né? Então, justamente, algumas espécies têm essa capacidade bastante grande reprodutiva, né? Principalmente, quando a gente fala ali de gafanhotos ou outros insetos ali, a gente tem essa proliferação bastante grande. Dípteros também, uma capacidade bastante grande de reprodução, tá? E temos que olhar também, olha, esse potencial biótico, que nada mais é um conjunto aí, né, de condições também, né? Desse ambiente onde esses insetos estão, né? Que vai proporcionar, então, essa reprodutividade, então, da espécie, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui, no gráficozinho aqui, a população e temos o tempo, então, né? Então, nós temos essa curva aqui, ela jota a princípio, que se a gente tirar aqui, né, esse potencial biótico da população, ela tende a ser bastante alta, tá? Uma reprodução bastante alta e em curto prazo de tempo, tá? Então, em curto prazo de tempo, nós temos essa condição, né? O ambiente favorece essa condição de alta reprodutividade. Temos a curva jota, que representa, então, esse potencial biótico, né, da população. E depois nós temos o quê? O ambiente aí, a resistência ambiental para suportar, então, toda essa população, né? E depois nós temos o quê? Mais à frente aqui, nós temos a capacidade de suporte dessa população, então, gerada, tá? Aqui, se a gente ver, traça-se um S aqui, que é chamada de curva S, então, tá? Isso tudo aqui tem no livro do Odum, tá? Que vocês devem já ter visto, eu não sei se vocês estão fazendo agora ou fizeram no semestre passado a disciplina... Oi, pode falar. O Rodrigo já mostrou esse gráfico pra gente, inclusive falou do Odum. Você me cita. Isso, e qual que foi a disciplina? Ecologia. Ecologia, né? Ecologia de população e tudo mais trata disso, não é? Isso mesmo. Então, nada mais é que a capacidade aqui, ó, reprodutiva máxima de uma população sob condições ambientais ótimas, né, gente? Então, isso aqui a gente tem tudo isso, só que dependendo de que ocorra, né, uma explosão de reprodução, o ambiente pode não suportar tudo isso. Isso existe, né, com qualquer tipo de população e de ser vivo que chega uma hora que é aquilo que ela aguenta, né? Então, aí por isso que a gente tem, então, né, esse alto índice exclusivo aqui, mas depois o ambiente suporta apenas aquilo X, né? Então, é mais ou menos isso aqui que vai, que tá dizendo esse gráfico, tá? Bom, e pra, é lógico, né, voltando ali nessa biologia toda de reprodução, a gente tem, então, toda uma corte, né, todo um procedimento aí que ocorre entre esses seres também, né? Então, primeiro a gente vai ter a aproximação, então, dos sexos, né? Então, os machos e as fêmeas vão ter que se aproximar, né, vão ter que se conhecer, se identificar, portanto, também entre eles, né, entre serem iguais, pra que essa reprodução ocorra, então, tá? Então, existe dentro desses momentos reprodutivos, então, o que a gente chama de aproximação do sexo, que ela ocorre através do sincronismo. Então, o sincronismo, grande parte desses insetos, eles se reproduzem, né, porque são dióicos, então, nós temos machos e fêmeas, e eles vão depender, então, de uma fecundação interna, tá? E que apresentam o quê? Muitas vezes, um período de vida muito curto. Então, nós temos insetos vivendo poucas semanas apenas, alguns têm até esse período de vida bem estendido, né? Meses mesmo, bem prolongados, mas alguns de apenas poucos dias, então, tá? Então, machos e fêmeas, ó, presentes ao mesmo tempo no local que haja, então, essa reprodução. Tem que se encontrar nesse momento, né? E muitas vezes a gente vê, né, esse momento, principalmente quando a gente olha os cupins, que tem aquele momento de revoada, né? Formigas também, e vários outros insetos que existem esses momentos específicos aí, tá? Então, nesse tipo, então, de aproximação, que é o sincronismo, né, que chegam eles juntos, então, desenvolve diversos sinais espécie e específicos. Então, não adianta eu querer que um grilo, um gafanhoto, tenha o mesmo sinal visual que uma borboleta, tá? Então, alguns até podem apresentar sinais iguais, mas outros insetos vão apresentar diferentes. Que é o que a gente mostra aqui. Então, aqui nós temos um coleóptera, né, que é o vagalume, né, existem várias espécies, né, de pirilampos aí, que vai ser visual. Então, ele vai lá naquele piscar de luzes dele, é por esse, então, sinal, é que eles, então, vão se reunir, através de sinais visuais, ou seja, a luz, então, né? Outros vão ser o quê? Através de sons, então, esses sinais transformados em sons. A gente sabe que grilo, né, é uma pestinha pra ficar ali com aquele barulhinho. E cigarras também. Então, é outro grupo que também vai fazer essa aproximação aí, nesse período de reprodução, através de sinais sonoros. Tem também outros sinais, né, que são variados, tô puxando a janela aqui e cabo rodando o slide. Tem os olfativos também, né, então, ambos os sexos vão fazer, então, utilização de feromônios, né, que são líquidos aí corporais produzidos e que tem essa intenção, dependendo do grupo e da espécie estudada, esse feromônio, ele pode alterar o comportamento sexual, então, tá? Isso tá mais relacionado a dipteros e coleópteros, tá? Então, normalmente, esses feromônios, né, vão exalar cheiros sentidos pela espécie e vão ser bastante potentes aí pra ter essa aproximação, então, da espécie, tá? Outra corte, ó, induzir a receptividade sexual pra fazer, então, esse reconhecimento da espécie. Então, nada mais do que é essa corte, então, esse macho se apresentar pra fêmea e realmente convencê-la de que ele é da espécie e que ele é apto, então, pra fazer, então, essa corte e toda essa reprodução com ela, tá? Então, existe machos dessa mosca aqui, principalmente, ó, ranfômia, negrita, tá? Que caçam suas presas em chames de aedes. Isso aqui, ó, esse tipo de corte aqui, além de fazer isso aqui, de mostrar, ele traz presentes também pra mosca, então, que foi escolhida, tá? Então, pega, vai lá, voa, faz todo o processo e traz, então, esse presente pra parceira. Bom, em relação à seleção sexual, né, então, a gente sabe que tem um dimorfismo sexual entre os insetos, né, Então, nós temos machos e fêmeas, eles se apresentam diferente, como a gente já viu algumas espécies, então, tendo apêndices idênticos, né, por exemplo, antenas e que elas são diferentes nos machos e nas fêmeas. E que a gente pode identificar, então, dentro daquela espécie, quem é o macho e quem é a fêmea também, tá? Existe também a fêmea que vai escolher, né, a escolha do vencedor, normalmente existem, então, essas disputas, então, dos machos, né, pra ver quem é esse espécie mais forte e através dessa seleção, então, que se faz, é que a fêmea, então, vai fazer a escolha desse vencedor, tá? Existe também, por outro lado, né, ela pode, essa fêmea até, copular com outros, com mais de um macho, tá? E ter também a seleção de espermatozoides de mais de um macho. Então, ela pode fazer essa seleção de quais, então, indivíduos aí ela escolheu, então, como parceiros pra ter a sua própria. A cópula, ó, alguns produzirão espermatóforo, tá? Então, isso quer dizer que ele produz uma estrutura na qual, lá dentro, ele tem o seu sêmen, né, com os espermatozoides e que ele não faz, então, a introdução interna, literalmente, né? Então, ele coloca esse espermatóforo, então, ali no trato genital da fêmea, pra que, então, esse espermatóforo libere os espermatozoides pra dentro do corpo da fêmea, tá? Então, machos também, ó, podem prover nutrientes pras fêmeas de diferentes maneiras. Dentro desse espermatóforo, ele já vai com outras substâncias, todas aí, com vários nutrientes que vão ajudar, então, a nutrir esse ovo que a fêmea tá produzindo ali. Isso é uma garantia a mais, também, de que esses ovos realmente vão ter, né, um desenvolvimento bom, otimizado, né, pra essa prólina ser forte e saudável, tá? Alimentação nupcial e outros presentes acontecem, que é quase aquilo antes que a gente viu também. Fêmea de grilo, que copulou recentemente com o espermatóforo fixado ao seu gonóforo, que a gente pode ver aqui, olha, né, então, um espermatóforo bem grande, então, ali, adicionado ali próximo ao seu gonóforo, onde, então, vai fazer a liberação dos espermatozoides, tá? Machos podem prover nutrientes pras fêmeas de diferentes maneiras, ai, 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 né? Então, aqui a gente vê esses mantódios, né, que é o louva-a-deus, fazem, então, né, a reprodução interna, normalmente, só que o que acontece depois, né? A gente sabe que os machos, muitas vezes, são devorados pelas fêmeas, tá? Ah, isso ocorre toda vez? Nem sempre, tá, gente? Nem sempre pode ocorrer que o macho pula e a fêmea vai devorá-lo, tá? Isso depende da necessidade de nutrientes que essa fêmea, ela apresenta também, tá? Então, os insetos são fontes de proteína, então, é dado a isso. E o papel desse macho, esse macho já cumpriu o papel dele, que era, então, né, inseminar, deixar uma fêmea com o seu DNA, né, com a sua, com a sua prole, ele sabe que vai ser gerado. Então, pra ele morrer ou não, é uma consequência que viria mesmo, né, quase que garantido, tá? Então, eles ali copulam, ó, machos decapitados copulam muitas vezes mais pra incentivar também essa copulação, pra que, né, seja o máximo otimizado essa copulação, e ele aí, olha, machos decapitados copulam mais vigorosamente por causa da perda do gânglio subesofágico, que, em geral, inibe os movimentos da copula. Então, é um jeito até mesmo de otimizar mesmo essa copula, né? E também pela quantidade de nutrientes, então, que essa fêmea também vai necessitar, tá? Armazenamento e fecundação. Então, muitas fêmeas estocam os espermatozoides, né, na espermateca, é uma das regiões ali do trato reprodutivo, em que é um local que fica armazenado esses espermatozoides, né, porque quando ela copula, esses ovos estão começando, né, os ovócitos lá ainda estão começando a ser liberados, né, estão sendo maturados e descendo todo aquele caminho. Acho que foi numa das primeiras aulas que a gente fez, que a gente mostrou, então, o trato reprodutivo de machos e fêmeas. E nessa espermateca é o local onde ficam esses espermatozoides ali, aguardando a passagem do ovócito para que aquele ovócito seja fertilizado, então, né? E logo após a formação da casca, então. Então, pessoal, aqui também essas fêmeas, olha, elas podem guardar esses espermatozoides por algum tempo. entra naquele momento em que, se ela vê que esse ambiente também não está muito propício, ela vai guardar isso, né? Para que que ela vai gerar ovos para colocar num ambiente em que não está demonstrando, então, que essa prole pode sobreviver. Então, ela deixa lá e eles permanecem ali viáveis por longos tempos, então. Essa viabilidade é mantida por secreções produzidas pelas glândulas espermáticas, tá? Então, tudo isso já vem munido, então, né? Para durar o máximo possível, então, para realmente garantir essa nova prole. ovos fertilizados ao passar, ó, pelos ovidutos e vagina durante a ovoposição, né? Que vão ser fertilizados nesse momento, porque os espermatozoides estão mais aqui embaixo e eles vão descer o oviduto. E depois, mais aqui embaixo, é que eles encontram esses espermatozoides. Os espermatozoides penetram através das micrópilas do ovo, né? Que ainda essa casquinha não, está muito maleável, não está totalmente formada. Machos podem fazer retiradas de outros espermatóforos. Quando um macho chegou primeiro, ele pode retirar, tá? Para retirar espermatóforos de outros e produzir secreções que reduzam a receptividade da fêmea ou fazer cópula demorada e ainda tomar conta da fêmea. Isso é, para manter realmente garantida que a prole que virá será dele, né? Tirar um do outro ou deixar enfraquecida o do outro, ou quando ele é o primeiro que está copulando, ele já fica ali, fica colado na fêmea e não deixa mais ninguém se aproximar. A reprodução, né? Que a gente falou que a maioria, então, dos insetos que tratamos, então, são de óicos, onde a gente tem machos e fêmeas, mas nós temos o quê? Hermafroditismo acontecendo também. Mais raro é, mas existe a ocorrência também, né? Então, usualmente a fertilização é interna, que a gente disse, mas pode ocorrer com a presença de espermatóforo também que a gente falou, tá? Diante dessa reprodução, o que é que eles vão produzir? Eles podem ser ovíparos, né? Que vão produzir o ovo, então, a gente tem a ovoviparidade. Esses ovos, eles nascem quase que logo a postura dos ovos, a gente já pode ter a eclosão quase que imediata, ou demora-se muito pouco para que esses ovos eclodam, tá? Ou ainda eles podem ser vivíparos, isso é, não há formação de ovos, tá? Então, esses, é chamado da vivíparos. Ai, o gatinho, gente, me arranhando aqui. Vem cá, Francisco. Olha aqui, ó. Olha o bendito do Francisco, vindo me arranhar na hora da aula. Vê se pode. Vai passear, vai. Aí, então, eles são chamados de vivíparos. A gente tem algumas moscas, tá, gente? Em que elas vão fazer isso aqui, ó. Na hora que elas estão ali, encontram um local que tem alimento, elas vão, então, ao invés delas colocarem o ovo, elas colocarão direto a larvinha, então, para fora, tá? Metamorfose, a maioria, né, vai passar por transformações ali, né, de modificações que ocorrem tanto internas como externamente, né? A gente sabe que, principalmente externa, é bastante visível para a gente essas diferenças de fases deles, e que o inseto vai sofrer desde a estrutura de ovo até que ele chegue, então, na fase adulta, tá? Então, temos aqui o ovinho, né, bem diferente, que vai sair uma larva, e depois esse indivíduo totalmente diferente da larva, né? Muitas espécies são partenogenéticas, que a gente sabe que não vai precisar de fertilização de um macho, né? A fêmea se autofecunda e a maioria das vezes podem nascer, como a gente falou lá das abelhas, só que os que vão ser gerados a partir da partogênese serão todos machos, então, tá? Dimorfismo sexual, que a gente falou também, que diferencia aí machos e fêmeas, é a presença, então, da estrutura do ovipositor, tá? Aqui em cima, a gente também tem um tipo de oviposição bem diferenciada, que é utilizada até mesmo em controle biológico, tá, pessoal? Então, nós vemos aqui uma vespinha, essa vespinha é muito pequenininha, tá? E a gente chama isso aqui de hiperparasitoide. Então, é um inseto que é hiperparasitoide. E o que ela coloca dentro desse outro inseto são os ovos, que a gente chama, então, de parasitoide. Então, essa vespinha aqui, muito pequenininha, gente, ela é utilizada pra quê? Pra controle biológico de praga, tá? Então, ela vem, eles soltam, né, em lavouras, não pode ser tão grande essas lavouras também, existe produção delas pra venda, e que elas, então, ovopositam dentro desse inseto. Esse inseto, a princípio, não vai sentir nada, mas quando esses ovos começarem a eclodir, essas larvas vão comer tudo que tem aqui dentro desse inseto, e ele morre. Então, é um artifício que se usa, né, uma ferramenta que se usa para controlar certos tipos de praga, tá? Então, e é a maneira que ela faz pra se reproduzir, tá? E tem garantido alimento aí pra sua prova. Formas especiais de reprodução, então, nós temos a partenogênese, né, desenvolvimento de um embrião a partir de um óvulo não fecundado, que nós citamos a abelha, a pedogênese ou a neotenia, que é a reprodução de animais imaturos ou larvais, ainda muito juvenis, mas que eles, então, por uma aceleração e amadurecimento, então, do seu trato reprodutivo, ele já consegue se reproduzir. E isso é um tipo de moscas aí, acontece bastante isso. E a poliembrionia, isso é, ocorre múltiplos embriões em um único ovo, que são o quê? Clones um do outro, são como se fossem gêmeos, tá? Então, geneticamente idênticos a partir de um único zigoto. E é encontrada em algumas vespas também, então, tá? Desenvolvimento pós-embrionário e que aí sim começa a entrar a metamorfose em si ocorrendo, tá? Então, a gente já viu que existe desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto. Somente no desenvolvimento indireto é que ocorre a metamorfose. Dentro do desenvolvimento direto, ela não ocorre, então, são os insetos ametábulos. Quer dizer, então, que A é uma negação e metábulo, a metamorfose não ocorre. Então, são insetos que não passam por modificações. Então, temos lá, saindo do ovo, um jovem parecido já com os pais, então, né? Que é a traça de livro que a gente falou. Desenvolvimento indireto, nós temos, então, essa metamorfose ocorrendo em duas formas diferentes, que são os hemimetábulos e o holometábulos. Então, uma metamorfose parcial e uma metamorfose completa, tá? Então, aqui nós temos de um ovo saindo uma ninfa, que é bem parecida com o adulto, mas não tem todas as características ou as estruturas de um adulto. Mas que, passando por essa metamorfose parcial, ela, então, chega à aparência dos adultos. Isso ocorre com as libélulas, né? Que a gente mostrou, enquanto elas são aquáticas, é quase que parecida, já tem um começo de asas e tudo, mas estão dentro da água e tem um diferencial. E vão, depois, se transformar em insetos alados, então. Acontecem alguns percebejos, alguns gafanhotos e pulgões também, tá? Olo metábulos, a gente tem, então, essa metamorfose ocorrendo completamente, né? Onde a gente tem um indivíduo diferente em cada fase desse ciclo de vida. Então, a gente tem ovo, uma larva, uma pulpa e um casulo, né? Então, a gente tem até mesmo, já falei pra vocês, tem uma fase de pré-pulpa, pulpa, né? E depois o casulo, ou então a crisálida acontecendo, né? Que é a pulpa da borboleta. Então, a gente tem várias etapas ocorrendo aí, inclusive até mesmo dentro da fase de larva, que a gente pode ter larva L1, L2, L3, L4, né? Até que ela chega na fase da pré-pulpa e pulpa. Na fase da pulpa é que vai ocorrer, então, essa metamorfose, né? Lá dentro, então, é que vai se gerar essas transformações, sejam elas fisiológicas, internas, né? E também externas, né? A gente vai ter, então, de uma larva, os apêndices locomotores sendo formados, asas sendo formadas, né? E antenas e aparelho bucal, às vezes diferenciado daquele que é a larva. Então, muita coisa acontecendo aí com esse novo inseto, tá? Alguns representam forma larval aquática, né? Bem, muito diferente. Então, a maioria deles vão, uma grande parte vai apresentar esse tipo de olomitabungu, tá? Moscas, borboletas, besouros, tá? Formigas e outras mais. Aqui a metabolia, mostrando, não passa por metamorfose. Então, o jovenzinho, bem igual, então, o adulto, tá? M-metabolia, ovos. Temos os pequenininhos aqui, as ninfas, muito parecido com o adulto. Só falta o quê? Crescimento mais de antena, crescimento de asas, né? E realmente um maior desenvolvimento, né? Mas que transforma-se aos poucos aí essa aparência externa e também interna ocorrendo. Aqui, ó, estão todos os estágios indicando. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro, quarto, quinto, até que se chega, então, o adulto, tá? E esses momentos podem haver também equidias, tá, gente? Aqui o olometabolia, ó, mostrando, então, também, olha, completa metamorfose, né? Várias larvas, vários instales aqui, estágios de larva, pra chegar numa pré-pupa, pupa e depois o adulto. Aqui com a borboleta, ovo, lagarta, depois a lagarta, começando a empupar a crisálida, que a gente chama, e depois saindo aqui, saindo da crisálida, né? E começando a estar em contato com esse ambiente, as asas secando, pra se expandir e se tornando, então, essa borboleta adulta. Aqui, né, todo apanhado geral aqui, né? Aqui mostrando algumas fases também, esses ovos, né? Às vezes enterrados aqui. Temos muitos coliópteros também que terão esse hábito de enterrar, tá? A ovoposição é colocada, assim, também, abaixo do solo, tá? Enterradinho ali, pra depois, então, haver o restante da metamorfose. Pra hoje é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida que ficou aqui, a gente responde as questões. Alguma dúvida por aí, pessoal? Então, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Oi, Maria. E se você entrar? Tá, mas bem sossegadinho. Acho que agora, por enquanto, bem tranquilinho mesmo, né? Mas qualquer coisa, só me procurar, tá bom? Tá bom, pronto. Estamos por aqui. Beijo pra vocês, tá bom? Até mais. Beijo. Até. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.